Olá Alu, sou teu professor de arquitetura de computadores. Vou lhe passar algumas dicas importantes, os quais vão lhe auxiliar no desenvolvimento de algumas atividades. Espero que você aproveite. Veremos agora algumas dicas de portas lógicas. Para exemplificar, será obtido o circuito que execute a expressão S igual a A mais B vezes C vezes B mais D. Notem que existem apenas quatro variáveis, A, B, C e D. Existem também três circuitos lógicos. Uma, duas, três. Para o primeiro parêntese, tem-se uma soma booleana A mais B. Logo, o circuito que o executa será uma porta O. Para o segundo, tem-se outra soma booleana B mais D. Logo, o circuito que será uma porta O. Posteriormente, tem-se a multiplicação booleana de dois parênteses, juntamente com a variável C. Sendo o circuito que executa essa multiplicação uma porta E. Para finalizar, unem-se as respectivas ligações, obtendo o circuito completo. Vamos ver o passo a passo? Veja, então, agora, como é possível desenhar um circuito lógico executando a função booleana qualquer. Lembrando que o método para a resolução consiste, primeiramente, identificar quais são as portas lógicas na expressão, desenhar suas respectivas ligações, a partir das variáveis de entrada. Neste primeiro passo, nós temos aqui o primeiro parênteses, que é o quê? É a soma booleana de A mais B. Não vou esquecer que essa representação gráfica é o O. Nós temos a outra soma booleana, B mais D. É outra porta O. Veja, eu vou representando graficamente o que está entre parênteses. e vou denominando um nome fictício para ele, só para eu poder compreender como será a montagem. Segundo passo, então, é a multiplicação booleana desses dois O e a variável C. Então, a representação gráfica é exatamente essa. Vamos ter aqui também o identificador S como saída. Terceiro passo é a união dessas duas portas, ou unindo com o segundo passo, nessa representação. E aí fica assim. Aí fica assim. A ou B, multiplicado. Variável C, multiplicado. Com outra porta O. Veja que aqui estou indicando um nó, né? Uma variável que já existe nessa outra porta. Quando ele se repete aqui, então, eu uso essa expressão nesse formato. Então, fica D ou D. Fica assim completo. A nossa expressão gráfica no formato de desenho. Falei uma revisão dos blocos lógicos mais básicos. Esta é a função E, ou N. A função E é aquela que executa a multiplicação de duas ou mais variáveis booleanas. Observe aqui o símbolo usual. Existe uma tabela da verdade, onde, contando a quantidade de variáveis, você terá um número máximo de condições possíveis. Nós temos duas variáveis de entrada A e B, onde há apenas uma saída. Sendo duas variáveis de entrada, nós temos a expressão 2 elevado a 2. Isso significa que existem quatro combinações possíveis entre essas duas variáveis. Veja aqui representado. A primeira variável 0, 0, 1, 1. A segunda variável 0, 1, 0, 1. A saída é o resultado dessa operação AND. A função E, nesse caso, o resultado vai ser 1 quando todas as variáveis foram 1. E será 0 quando a variável possui pelo menos um valor 0. Observe a expressão. lê-lhe se S é igual a A e B. S é igual a A e B. Agora, o resultado do resultado do resultado do resultado do resultado do resultado. é o resultado do resultado do resultado do resultado Sua representação algébrica para as duas variáveis de entrada lê-se assim. S é igual a A ou B. Porta não ou not. A função não é aquela que inverte ou complementa o estado da variável de entrada. Ou seja, se a variável estiver em zero, a saída vai para 1. E se estiver em 1, a saída vai para zero. Essa é a forma de se representar algébricamente. S é igual a A barra, ou simplesmente você pode dizer não A. Observe esse circuito. Este é a representação gráfica. Uma entrada. Nós temos um triângulo e um pequeno círculo para uma saída. Veja aqui. O inversor é o bloco lógico que executa a função não da sua representação. Se a variável A possui um valor zero, a sua saída é o inverso, é 1. Se a variável A possui na sua entrada o valor 1, ele vai inverter o valor de saída para zero. Na lógica de Boole, essa é a porta não E. O função não E. NE ou NAND. Essa função é uma composição das duas funções, E e não. Ou seja, é a função E invertida. Sua representação algébrica nessa formatação se escreve nesse sentido. S é igual a A e B e um traço em cima. Essa função é o inverso da função E, ou seja, a saída será zero somente quando todas as entradas forem 1, como se observa aqui nessa tabela. O importante desse símbolo gráfico é observar. Existem aqui duas entradas, A e B. A porta E, e quando se inverte o valor, se coloca um pequeno círculo bem próximo à porta, que vai gerar uma saída. Lembrando que, no caso, duas entradas, mas podem ser 3, 4, 5, 20 entradas, se for possível. A função não E é a composição da função E com uma função não, ou seja, é a função E invertida. Sua representação algébrica é da seguinte forma. S é igual a A mais B, um traço que vai do começo até o fim dessa expressão. Aqui nós temos o símbolo. Lembre-se que, para inverter o valor dessa porta, coloca-se aqui um pequeno círculo. Observando aqui a tabela verdade, nós temos o quê? Essa função é o inverso da função OU, ou seja, a saída será zero, se uma ou mais entradas forem 1. Porta OU exclusivo. Essa função, como o próprio nome diz, apresenta a saída com o valor 1, quando as variáveis já entradas forem diferentes entre si. A notação algébrica, que representa a função OU, é expressa nesse formato. S igual a um círculo maior com sinal de mais e a letra próxima, variável B. Aqui nós temos, então, símbolos UAU, e aqui a tabela da verdade. Observaram que aqui tem dois símbolos iguais. Dois valores, zero. A saída é zero. Aqui, dois símbolos iguais. Os dois são valores 1. A saída é zero. Esse bloco lógico é chamado de coincidência. Justamente porque, quando houver uma coincidência nos valores das variáveis de entrada, o resultado é alternado. Observe aqui. Nós temos o valor 1 como saída quando as duas variáveis se coincidem. Exemplo aqui. O valor de entrada para a variável A é zero e o valor de entrada para a variável B é zero. A saída vai ser 1. Aqui, a variável de entrada para a variável A é zero e, agora, aqui na variável B, a entrada e o valor de 1, a saída será zero. Entrada para a variável A é 1 e a entrada para a variável B é zero, a saída será zero. Quando houver a coincidência das variáveis A assumindo o valor 1 e B assumindo o valor 1, a saída será 1. Essa é a sua expressão. É a sua representação gráfica em formato algébrico. S igual a um círculo e ao centro um ponto e a próxima variável B. Veremos agora, dentro de Portas Lógicas, a tabela verdade obtida de expressão booleana e, logo a seguir, expressão booleana obtida de circuito lógico. Tabelas da verdade obtidas de expressões booleanas. Uma maneira de se fazer o estudo de uma função booleana é a utilização da tabela da verdade. Para extrair a tabela da verdade de uma expressão, deve-se seguir alguns procedimentos. Antes que eu inicie os procedimentos, devo lembrar que todo o circuito lógico executa uma função booleana e, por mais complexo que seja, é formado pela interligação de Portas Lógicas Básicas. Assim, podemos obter a expressão booleana que é executada por um circuito lógico qualquer. Veremos agora os procedimentos. Vamos apresentar aqui os procedimentos na ordem em que estão posicionados. Primeiro, montar o quadro de possibilidades. Segundo, montar colunas para os vários membros da equação. Terceiro, preencher essas colunas com os seus resultados. Quarto, montar uma coluna para o resultado final. E o último, procedimento quinto, é preencher essa coluna com os resultados finais. Para exemplificar esse processo, vamos usar essa expressão. S igual a A e B invertido e C, ou A e D invertido, ou A invertido e B e D. Essa expressão contém quatro variáveis. A, B, C e D. Logo, existem 16 possibilidades de combinação de entrada. Veja que aqui está representado 2, porque pode ser zero ou pode ser 1, elevado à quarta. Dessa forma, monta-se o quadro de possibilidades com quatro variáveis de entrada. Três colunas auxiliares, sendo uma para cada membro da expressão. e uma coluna para o resultado final. Veja aqui o exemplo. Variáveis de entrada. A, B, C, D. Poderia-se, inclusive, para facilitar, colocar colunas aqui com variáveis invertidas. O próximo é o primeiro membro da equação, o segundo membro da equação e o terceiro membro da equação. E vem o resultado final, por último. Você já deve ter percebido que não é tão complexo preencher essa tabela. Note o seguinte. São 16 possibilidades. Então, vamos iniciar a primeira variável, no caso aqui, a A, com oito sequências com valores zero e o restante com valores 1. A próxima variável vai haver exatamente a metade dos valores de zero que estavam na variável anterior. Depois, eu complemento essa metade da variável anterior com os bits 1. O mesmo processo eu vou fazer quando tiver valores com os números 1. Farei aqui, essa segunda parte da variável B, iniciando novamente com zero. Depois, eu complemento com 1. O mesmo vai acontecer com a variável C, metade do valor da variável anterior. Com zero, inicio, depois eu complemento com 1. e assim eu vou fazendo para as demais variáveis. Aqui, no caso, a variável D. Vai ficar essa sequência. Depois, é só resolver a equação. Caso você tenha colocado aqui variáveis com valores invertidos, basta observar o valor que possui aqui no início e inverter o valor. depois de invertido o valor, é só executar essa operação. Terminou toda essa coluna, vá para a próxima. Terminou essa segunda parte, vai para a terceira. o resultado final é exatamente essa operação O. Vocês verão agora expressões booleanas obtidas de circuitos lógicos. Todo circuito lógico executa uma função booleana e, por mais complexo que seja, é formado pela interligação das portas lógicas básicas. Assim, pode-se obter a expressão booleana que é executada por um circuito lógico qualquer. Para exemplificar, será obtida a expressão que o circuito da próxima figura vai ser executada. Observem. Interligação das portas básicas. Nós temos aqui uma representação gráfica. Para facilitar, analisa-se cada porta lógica separadamente. Veja esse exemplo. Que porta lógica é essa? Se você falou que é porta O, você acertou. Fica aqui, então, escrito. Você pode escrever A ou B. E essa próxima porta? Ah, coincidiu. Também é uma porta O. Só que muda as variáveis, não é? Claro. Aqui diz C ou D. E essa porta? Qual é essa porta? É a porta E. Essa porta E vai interligar essas outras duas. Então, eu escrevo aqui A ou B e veja aqui que eu estou representando C ou D. O exemplo dessa próxima figura visa evidenciar um símbolo de negação muito utilizado e que muitas vezes é esquecido e não considerado. Ele pode ser utilizado na saída de uma porta lógica AND, como na entrada da porta NÃO. Aqui nós temos, por exemplo, a variável C possui uma barra. O que quer dizer que ela está invertendo o valor dela. Lógico quando estiver entrando nessa porta. Lembraram qual é essa porta? Sim, porta O. aqui nós temos uma porta E. Então, fica A e B. Ou C invertido. Ou essa próxima qual é? Porta 9. Muito bem. Ou não E. O que acontece aqui? Estou pegando o valor de C. Então, a expressão fica A e B ou C invertido ou C e D invertido. O que acontece a qual é? E que está a a a e a